Isso é o Gerson, na guarda da polícia a continuação é essa Já já Diego Rivas, já tirou o colete, está pronto para o jogo Tem aí a primeira mudança no jogo de Jesus Olha a retomada, retornou o Montiel, Bruno Henrique brinca, vai na caça o Bruno Henrique, volta dele Volta do Corrê, já cobrou, vambora Abertura, lá na direita Aplica por ali 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 Aplica por ali